Eu ando assim meio atirado às traças Sem ter alguém para cevar meu mate Que sinta falta quando estou pro canto E sinta medo quando gineteio Embora saiba que do meu arreio Eu só me apeio pra matar a seite Que adisse o fogo nos invernos brabos Quando cansado chego das tropeadas Café passado, boia bem caseira Que venho enjoado de comer assado Me aqueço o corpo quando a noite é fria E me faça ver o quanto sou amado Alguém que a tarde ao matear me faça Ouvir as queixas do mais novo dos guris Não puxou a água nem a lenha pra cozinhar E além de tudo agora deu pra se subir Ensilha um potro de taquara e diz que é tu Agarra um fiambre e vai cestear no corredor Só fala em tropas camperiadas e baguais E a colher os guachos pra lidar de lavrador Afinal sonhar um pouco a nossa alma Dos que na vida andam sozinhos que nem eu Tendo os arreios e os pelegos como o catre E em vez de quincha um poncho negro e um chapéu Alguém que a tarde ao matear me faça Ouvir as queixas do mais novo dos guris Não puxou a água nem a lenha pra cozinhar E além de tudo agora deu pra se subir Ensilha um potro de taquara e diz que é tu Agarra um fiambre e vai cestear no corredor Só fala em tropas camperiadas e baguais E a colher os guachos pra lidar de lavrador Afinal sonhar um pouco a nossa alma Dos que na vida andam sozinhos que nem eu Tendo os arreios e os pelegos como o catre E em vez de quincha um poncho negro e um chapéu Tendo os arreios e os pelegos como o catre E em vez de quincha um poncho negro e um chapéu Tendo os seöff widzam Tendo os lábios como o catre E no jemi Tendo os anteo Tendo os mais Tendo os sentidos